Irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus e Deus tocou em algo no meu coração que eu creio vai te tocar também. Muitas vezes, irmãos, nós temos a ideia errada de que Deus é o Deus que faz tudo e que nós não precisamos fazer nada. Quantas pessoas aí estão com a vida paralisada, travada, porque elas acham que Deus é que vai fazer as coisas por elas. Então, as pessoas por ter essa dúvida, por não saber qual é a parte que elas têm que fazer, elas não saem do lugar muitas vezes. As pessoas, elas ficam esperando às vezes um dinheiro entrar na conta, ficam esperando às vezes que vai sair uma causa na justiça, mas elas não querem orar, não querem fazer o que for preciso. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele vai controlar menos a sua vida do que você imagina. Talvez você pense assim, não, Deus está no controle de tudo, amém. Bíblicamente é verdade, Deus está no controle de tudo, mas na sua vida, muitas vezes Ele vai deixar você agir por conta própria. Por quê? Deus, Ele precisa confiar em você. Como eu falei da área das finanças aqui. Deus precisa que a gente aprenda a lidar com o dinheiro, que a gente aprenda a não entrar em dívida. Porque a Bíblia diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Mas o problema é que muitas vezes a gente tem essa ideia errada e isso atrapalha a nossa vida. Se você quiser que a comida esteja lá na sua mesa, você precisa trabalhar. Você precisa pegar aquele dinheiro e ir lá no mercado e fazer a compra. Porque senão o dinheiro não vai aparecer, a comida não vai aparecer ali de forma sobrenatural. Deus pode tocar no coração de alguém para ir lá tocar o interfone e te dar uma cesta básica. Mas, na maioria das vezes, Deus conta com que você faça a sua parte. Amém? Se você não escovar seus dentes, vão continuar sujos. Depois, às vezes a conta vai ficar cara no dentista, porque você não cuidou. Se você for em alguma casa, ou algum lugar que você quiser ir, se você não pesquisar um endereço, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar perdido. Você vai gastar uma hora ali, rodando, tentando achar, e não adianta tentar colocar a culpa em Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Eu lembro que, quando eu escrevi o primeiro livro, Momento com Deus, é uma mensagem para cada dia do ano. Eu estava tão empolgado, e eu queria fazer tudo de forma diferente naquele livro. Eu sei que no devocional, que a gente costuma ler, as pessoas colocam as datas, né? E eu percebi que muita gente, elas, às vezes ficavam em dúvida, né? Nossa, eu não li a de ontem, e agora? Tem que ler a de ontem e a de hoje. Aí eu resolvi tirar as datas. Aí eu fiz muita coisa inovadora ali. Aí o índice do livro, que é aquela parte onde tem o detalhe, né? Do que vai ter lá dentro. Eu pensei, não, vou colocar lá no final do livro. Porque no comecinho aqui, às vezes atrapalha, às vezes a pessoa já quer ler a mensagem, ela não vai ler o índice. Aí o índice, ele era muito interessante, porque eu separei por temas. E todas as mensagens desse livro foram separadas por temas. Vamos supor, você quer tomar uma direção na sua vida, é importante. Você vai ler a mensagem tal, tal, tal. Então ficou muito fácil. O problema, sabe qual que foi, irmãos? Eu coloquei esse índice lá no final, ó. Pra todo mundo que eu pergunto. E aí, você viu o índice lá, que é bacana, né? Você consegue ver as mensagens. Ninguém viu aquele índice. E aí, o que acontece? Eu fiquei questionando. Falei, por que será que Deus não me deu a luz ali na hora, né? Que é errado colocar o índice no final do livro, né? Mas era uma ideia minha. E a verdade, irmãos, é que Deus, ele me deu inteligência. Deus deu inteligência pra você. Nem tudo você vai acertar. Porque Deus quer que você aprenda com os seus erros. Aí, nos próximos livros, eu já coloquei no começo, né? No início. Mas, muitas coisas, a gente vai quebrar a cara. A gente vai errar. E se a gente ficar tentando achar um culpado. Se a gente não assumir que, às vezes, o erro foi nosso. Aquilo vai nos atrapalhar. Então, muitas vezes, Deus não vai falar nada. Eu me lembro quando estava na época de eu fazer faculdade. E eu ficava orando. Deus me mostra qual faculdade eu tenho que fazer. E Deus não falava nada. Sabe o que aconteceu? Tive que entrar na faculdade sem saber se era realmente aquilo que Deus queria pra mim ou não. Então, eu fui e fiz publicidade e propaganda. Mas, por que eu escolhi esse curso? Porque era o curso que eu gostava. Sabe? Às vezes, a gente quer espiritualizar as coisas. E a gente fica esperando uma resposta. Talvez você venha aqui buscando uma resposta. E talvez Deus quer que você mesmo aprenda a discernir as coisas. E que você tome uma atitude pela fé. Então, eu tomei aquela atitude pela fé. Entrei na faculdade. E, mesmo sem saber a vontade de Deus, eu decidi ir de cabeça, estudar e me formei na faculdade. Então, Deus, muitas vezes, não vai fazer as coisas porque Ele conta com a gente. Uma vez, uma pessoa chegou pra mim e falou, pastor, você sabe por que eu não acredito na Bíblia? Por que eu não ponho crédito nisso aqui? Porque ela foi escrita por homens. Eu virei pra ela e falei o seguinte, graças a Deus. Porque Deus conta com a gente. Com pessoas comuns pra cumprir os seus planos. A Bíblia diz que os anjos ansiaram por transmitir as boas novas. Mas Deus confiou a mim e a você pregar o Evangelho. Então, é lógico que Deus escolheu as pessoas certas. Homens santos da parte de Deus. Deus separou pessoas para escrever a palavra. Mas, Deus contou com o ser humano. Então, a primeira coisa que você precisa saber. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada pra Ele existir. Porque Deus já é. Deus sempre foi. Antes do mundo existir, Deus já existia. Quando esse mundo for consumido pelo fogo. Que é isso que a Bíblia diz que vai ser. Vai vir um novo céu, nova terra. Deus vai continuar existindo. Deus não precisa de nada. Mas a segunda coisa que você precisa saber. É que Deus decidiu. Ele mesmo escolheu isso. Ele decidiu contar com você. Amém? Deus, Ele quer parceiros na sua obra. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Que nós somos cooperadores com Deus. Então, olha que privilégio, irmãos. Nós podemos cooperar com Deus. Para que as coisas aconteçam. Para que os milagres aconteçam. Mas, pra isso, pra essa parceria dar certo. Você tem que fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dEle. Deus não precisava nem mesmo que você existisse. Mas Ele escolheu te criar. Ele escolheu te formar na barriga da sua mãe. Você passou a existir. Você agora tem um chamado. Para fazer a vontade dEle aqui na terra. Para gerenciar as coisas que Ele te deu. E para que você cumpra tudo aquilo que Ele sonhou pra você. Amém? Então, nós vamos ver aqui que desde o início da criação. Deus, Ele fez essa parceria com o ser humano. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, capítulo 2. O versículo 15. Olha o que diz. Para que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para que Deus colocou o homem no jardim? Para cuidar do jardim e para cultivá-lo. Vamos continuar. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim. E esse aqui já era o sétimo dia. Já era o último dia. E o que acontece? Deus falou para o homem o seguinte. Olha, você vai poder colher. Você vai poder plantar. Mas você só não toca naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela ali, se você comer daquele fruto, você vai morrer. E é interessante que aqui diz o seguinte, no versículo 18. Então o Senhor declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Sabe por que Deus disse isso? Porque Deus estava criando os animais naquela época. E com certeza, Deus viu que os animais tinham seus pares. Mas o homem, ele estava sozinho. E como que eu sei disso? Aqui no versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos um detalhe muito importante. Deus, ele falou o seguinte, olha. Adão, eu fiz todos os animais, está pronto. E agora eu quero que você dê nome a cada um dos animais. Olha a parceria, irmãos. E é interessante que a Bíblia diz, olha. O nome que o homem escolhesse para cada ser vivo, esse seria o nome. E ponto final. Olha como que Deus é, irmãos. Maravilhoso. Se fosse eu, eu luto isso comigo, né? Porque eu sou muito perfeccionista. Quem acompanha os meus vídeos lá na internet, é tudo muito bem feitinho, né? E eu tive que aprender a pedir uma ajuda para alguém. Para que eu conseguisse gravar mais vídeos. Eu vejo a dificuldade que a gente tem com isso. Mas Deus, ele parece que não tem dificuldade. Ele acredita de tal forma, né? Que ele deixa para a gente resolver as coisas. Aqui você não vai ver Deus falando assim, olha Adão, está vendo aquele animal ali, aquele gordo, né? Que tem um nariz gigante ali, aquele ali é o elefante. Você não vai ver Deus falando para ele assim. Deus confiou no homem. Ele não falou assim, olha, está vendo aquele bicho ali, pescoçudo? Aquele vai ser a girafa. Não. Deus falou para Adão. Adão, pode colocar o nome que você quiser. O nome que você quiser é o que vai ficar. Olha isso, irmãos. Assim é o nosso Deus. Por que ele fez isso? Porque ele quer a participação do homem em tudo o que ele fizer. Vamos continuar. Versículo 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha aí, parece que está faltando alguma coisa, né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Aqui nós vamos ver que ele ficou maravilhado com aquilo que Deus fez. E aí fica a pergunta, né? Antes que Deus desse a ordem para Adão nomear os animais, a Bíblia diz que Deus viu que ele estava sozinho. Por que será que Deus não fez a mulher antes de Adão nomear aqueles animais? Eu tenho um palpite. Porque se Deus fizesse aquela mulher linda, né? Não tinha pecado, não tinha ruga, não tinha nada fora do lugar. Se Deus fizesse aquela mulher e tinha um detalhe, ela estava sem roupa, né? Adão vendo aquilo ali na frente dele, nunca tinha visto. Eu tenho certeza, ele ia parar de dar nome para os animais. Não é? Deus ia chegar, Adão. Ô Adão, chega aí. Olha, o que é isso, cara? Faz três dias que você está sem dar nome para os animais. O que você está arrumando? Eu tenho certeza que ia acontecer isso. É por isso, irmãos, que muitas vezes as bênçãos não chegam na nossa vida. Tem que ser cada coisa no seu devido lugar, no seu tempo. Sabe? Eu me lembro que eu recebi uma profecia há uns sete anos atrás. De que Deus ia fazer uma obra aqui nessa cidade. E aí, foi num acampamento que nós fizemos lá de carnaval. E naquele acampamento Deus moveu de uma maneira tremenda. E foi ali que eu conheci minha esposa. Eu não sabia que era minha esposa, mas a Thais já estava lá. Eu me lembro que passou uma semana depois. Eu já tinha recebido uma palavra profética naquele acampamento. Uma semana depois, uma mulher me ligou. E ela falou, olha, é o Antônio que está falando? Eu falei, sim, sou eu. Eu falei, Antônio, é o seguinte. Eu estava orando aqui. Eu consegui seu telefone com uma pessoa da igreja. Você não me conhece, mas eu tenho um negócio para te falar. Deus falou para mim que Ele tem uma grande obra para você. É nessa cidade aqui. Hoje você mora em outra cidade. Mas o que Ele tem para você é aqui. Irmãos, eu fiquei maravilhado. Nossa, olha, Deus está confirmando. Vai acontecer alguma coisa. E eu tinha acabado de chegar do seminário de teologia. E passou uma semana depois, irmãos. O pastor Edmar, que é o líder aqui da igreja. Ele me chamou aqui e ele falou, olha, eu quero que você comece a dirigir o culto com os jovens. Na hora eu pensei, é Deus. Deus confirmou, Deus falou que tinha uma obra aqui nessa cidade. Irmãos, eu fiquei uns sete anos aqui com os jovens. Sabe o que é aquela impressão que você tem que não saiu do lugar? Eu custava colocar cinco jovens aqui para me assistir no culto. Parece que nada frutificava. E eu ficava questionando, Deus. Mas o Senhor falou que tem uma obra nessa cidade. E durante muito tempo eu quis desistir. Até que um dia, eu lembro direitinho. Eu pensei assim, não, hoje é o último dia. Eu vou avisar para o pessoal que não tem mais jeito. Eu não consigo, eu não sirvo para isso aqui. Então eu me senti muito incapaz para cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí num dia, numa noite, na hora de eu pregar, eu preguei com muita dificuldade. E aí consegui terminar a pregação. E eu falei, irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Quer contar algum testemunho? Tinha, eu acho que umas quinze pessoas na igreja. E na época vinha um rapaz aqui, o pastor vai lembrar. Ele tinha problema mental. E ele gostava muito de mim, do pastor, de muita gente aqui da igreja. E ele pediu oportunidade. E eu fiquei assim com o coração na mão. Falei, nossa, o que será, né? E aí ele veio na hora. E ele falou, pastor. Ele olhava para mim, irmãos. Ele começava a rir. Deus usou tanto aquele cara, aquele moço, naquela noite. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele olhou para mim. E ele olhava para cima. Ele falou, pastor, você não está entendendo. Eu estou vendo uma luz aqui na sua cabeça. Você está pregando. O tempo todo eu fiquei vendo essa luz. E com certeza, Deus já estava mostrando para ele ali. Algo que eu não vi ainda. Mas ele falou, pastor, Deus está com você e você não sabe. Você não acredita o tanto que Deus está com você. Irmãos, eu segurei para não chorar. Eu tremia tanto. E aí nós encerramos. E eu fui embora naquela noite. Eu falei para a minha esposa, eu vou continuar. Eu não vou parar mais, não. Porque Deus não falou para eu parar, então eu vou continuar. E agora, recentemente, há umas três semanas ou um mês atrás, Deus começou a falar isso de novo no meu coração. Eu tenho uma obra aqui nessa cidade. Por isso, irmãos, que eu senti de trazer essa mensagem essa noite. Essa obra de Deus só vai ser concluída se nós fizermos cada um a sua parte. Imagine se cada um de nós aqui for um testemunho vivo de Jesus. Fazer boas obras. Pensar no bem do outro. É isso que Deus conta conosco. Para que a obra dEle aconteça. Deus não vai usar os anjos. Ele vai usar pessoas pecadoras, falhas, mas que querem ser usadas nas mãos de Deus. Amém? Então, nós vamos ver que essa parceria também aconteceu no ministério de Jesus. Jesus, Ele andou por toda parte. A Bíblia diz que Ele ia fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Enquanto Ele esteve aqui na terra, foi tremendo. Mas só teve um lugar, onde parece que o ministério dEle não foi para frente. Foi na sua própria cidade. Quando Ele estava na sua própria cidade, pouquíssimas pessoas receberam milagres. Talvez alguém ali recebeu uma cura, uma dor de cabeça, alguém a dor no corpo, dor na coluna, mas não teve nada de mais. Eu queria que você lesse comigo lá em Marcos, o versículo 3 ao versículo 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dEle. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Jesus, Ele não pôde realizar muitos milagres. Ou seja, Ele não foi capaz. Ele queria, irmãos. Ele tinha o poder do Espírito Santo com Ele. Ele queria muito, mas infelizmente, Ele não foi capaz. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não honraram Ele. E um dia eu posso trazer um ensinamento sobre isso aqui. a importância de nós honrarmos as pessoas. E a pergunta que eu te faço é, você tem honrado o pastor desta igreja? Você tem honrado o pastor, talvez você que é de outra igreja? Honre as pessoas. Honre a Deus sobre todas as coisas. A honra atrai os milagres de Deus. E a primeira coisa, então, eles não honraram, por isso não receberam milagres. Porque Jesus falou, olha, o profeta realmente não tem honra na sua própria casa. E a segunda coisa, eles não tiveram fé. Olha que coisa incrível, irmãos. Deus, Ele limitou todo o seu poder à fé. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Deus pode mudar esse mundo da noite para o dia. Mas, Ele precisa da fé no coração dos homens. Quantas coisas nós não recebemos na nossa vida, porque nos falta fé. Alguma coisa traz aquela sementinha de incredulidade. Alguma coisa que você queria tanto não veio na hora e você fechou o seu coração. Hoje você está amargurado. Hoje você não acredita mais. Parece que nada te toca mais, porque você precisa pedir que Deus tire do seu coração toda a barreira, toda a montanha que está na sua frente. é hora de você dar uma ordem para ela sair da sua frente, para que você consiga crer livremente, como uma criança, nos milagres, no sobrenatural de Deus. Amém? Então, eu tenho uma coisa para te dizer. O diabo sabe que Deus não vai fazer nada se não for através de pessoas e se não for através da fé. Preste atenção nisso. O diabo sabe que Deus não vai fazer nada se não for através de pessoas e se não for através da fé. E para isso, eu quero ler com você a história de Davi e Golias. Vai comigo lá em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 4 ao versículo 10. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gat, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencerme, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha isso, irmãos. Ele só queria um homem. Olha como que o diabo, ele já sabia de tudo. É como se o diabo chegasse para Deus e falasse assim, Olha Deus, eu descobri como é que o senhor trabalha lá na terra, viu? Eu já descobri. Eu analisei a vida de Noé. Eu vi que o senhor contou com ele para fazer aquela arca. Eu vi a vida de Abraão. Eu vi a vida de Isaac, de Jacó. Eu vi o que o senhor fez através de Moisés. Então, naquele momento ali, ele chegou àquela conclusão, que Deus trabalha com pessoas. E mesmo tendo todo o poder do mundo, Deus se limitou. Ele escolheu se limitar à fé das pessoas. Então, o diabo sabe, Opa, peraí. Se a questão é que Deus usa pessoas, eu tenho certeza, ninguém vai me derrotar. Porque eu sou o maior gigante aqui. Davi, Golias, ele tinha, o quê? Uns três metros, né? Dois e noventa. Olha isso. Era um gigante, um homem troncudo, muito armamento. E o que ele fez, então? Ele pensou, opa, não tem ninguém. Eu tenho certeza, não tem nenhum homem. E a mesma coisa, e a outra forma, o que ele pensou? Opa, eu aprendi, Deus usa através da fé. Abraão, Deus justificou pela fé. Nem tinha Jesus, e Deus já justificou ele pela fé. Ou seja, eu vou colocar medo no coração das pessoas. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele sabe que o medo é inimigo da fé. Então, ele sabia que a vitória era certa. Mas só tinha um porém, Satanás, ele não conhece o futuro. Ele não sabe, ele imagina o que Deus pode fazer. Mas ele não sabe de todas as coisas, muito menos o futuro. e o que ele não sabe também é que Deus não é pego de desprevenido. Deus já sabe o que vai fazer. A Bíblia diz que quando Jesus estava com os discípulos, no meio do nada, no meio do mato, e tinha lá umas 15 mil pessoas esperando, ouvindo a mensagem dele, o povo começou a ficar com fome. E Jesus perguntou para Filipe, Filipe, e aí, o que nós vamos fazer? Não sei, Jesus. Aí depois eles acharam um menino que tinha dois pães, dois peixes, cinco pães, dois peixes, mas a Bíblia diz que Jesus perguntou aquilo só para provar a fé deles, porque ele já bem sabia o que iria fazer. Deus já sabe o que vai fazer, irmãos. E Deus, ele já sabia que um dia aquele gigante iria se levantar contra o povo de Israel. Então, ele levantou um menino, ele preparou aquele menino. Deus deve ter falado para o diabo, olha, eu não tenho um homem não, mas eu tenho um menino. Esse menino, ele tem fé no coração e ele tem disposição. Ele quer fazer a minha obra. E eu já preparei ele, fiz ele matar um urso, matar um leão, ninguém estava vendo. Ali, Deus já estava preparando o guerreiro para lutar com Golias. E o que aconteceu? Davi teve que fazer a parte dele. Davi se preparou. Davi foi lá, caçou as pedras, pegou o seu estilingue e foi na força do Senhor. E é Deus que deu a vitória, irmãos, porque Deus usa pessoas disponíveis, pessoas que querem fazer a obra de Deus. Então, na Bíblia toda, você vai ver que existe sempre uma parceria, Deus e o homem. E eu estava procurando, pesquisando várias passagens para ver se era verdade isso mesmo. E só tem uma passagem, lá no livro de 1º Reis, capítulo 19, que aparentemente, Deus agiu sozinho, não precisou do homem. Foi quando a Bíblia diz que se levantou um exército da Síria e era um exército tão grande que era impossível o povo de Israel vencer. E a Bíblia diz que da noite para o dia Deus levantou um anjo, aquele anjo matou 185 mil homens sozinho. Só que se você ler nos versículos anteriores, você vai ver que isso só aconteceu porque Ezequias orou. Então, irmãos, Deus não vai fazer nada sem que a gente faça a nossa parte junto com Ele. Amém? Então, Deus decidiu contar com você, decidiu contar comigo. E nós precisamos ter essa certeza muito grande porque senão nós vamos ficar esperando uma coisa que Deus já mandou você fazer. E pode ter certeza, grande parte das coisas já está escrito na Palavra de Deus. Muitas das coisas a gente já sabe a verdade. O difícil não é nem saber a vontade de Deus, o difícil é renunciar a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Vamos, vamos ser sinceros, irmãos, num relacionamento para quem está namorando ou para quem já terminou o namoro, sabe o quanto é difícil você ter que renunciar às vezes um namoro que você sabe que não é de Deus. Parece que não tem a benção de Deus, é só briga, é só discussão, mas você não quer largar a mão do osso ali. Você está ali persistindo, pedindo para Deus mudar. Muitas coisas Deus muda, mas se não for da vontade dEle, você vai ficar o tempo todo naquilo ali. Sabe, eu lembro que eu tinha me convertido e lógico, quando você se converte você quer encontrar uma pessoa de Deus, você muda os seus planos totalmente. Eu queria encontrar uma mulher para casar e eu tinha tido uma ex-namorada, uma menina que eu namorei antes de me converter. Irmãos, todo dia, toda noite, toda hora, Deus converte aquela menina. Eu quero ela, eu não quero perder tempo com o outro. Deus, faz ela virar crente, Deus. toca no coração dela, se eu quiser eu posso ir lá, eu prego para ela, mas eu não quero outra. Irmãos, eu fiquei assim um tempo até que um dia ela mudou para a minha escola, ela era de outra escola. Na hora, eu pensei, é Deus, é confirmação, o que esse menino veio fazer na minha escola? Irmãos, por fim, eu não estava nem orando mais, eu já tinha certeza, não, vai dar certo, calma aí, é só ficar olhando para ela no intervalo ali, puxar assunto. Irmãos, de repente, me vê um negócio assim, não gente, eu tenho que orar, eu vou orar. Eu falei, Deus, eu estava novo convertido, aí você sempre tem aquela mania, Deus, a passagem que eu abri aqui vai ser, é o senhor falando comigo. Irmãos, caiu lá em apocalipse. Só que graças a Deus, graças a Deus sim, hoje eu dou graças a Deus, mas na época, nossa, a passagem falava assim, eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, aquilo, eu não precisava de um profeta, eu não precisava de ninguém vir falar comigo, Deus falou comigo claramente, ele falou, meu filho, eu gosto de fazer coisas novas, eu tenho poder, para restaurar, tenho, mas eu tenho algo novo para você. Ali, irmãos, o Espírito Santo me tranquilizou de uma maneira, nunca mais orei por aquilo, sabe, então, a gente fica tão confiante, e aquela vontade nossa já é de Deus, a gente nem ora, então, nós temos que fazer a nossa parte, e o sobrenatural deixa com Deus, o seu papel é confiar em Deus, descansar, se tem uma coisa difícil para nós, é descansar, a gente é ansioso demais, a gente fica, às vezes, até atormentando, a pessoa do nosso lado, o nosso parente, amigo, toda hora, comentando aquele problema, fica quietinho um pouquinho, e às vezes melhora, às vezes Deus começa a agir, eu lembro que as pessoas falavam, olha, Deus não trabalha em coração ansioso, eu sei, depois eu descobri isso, não tem na Bíblia, viu, irmãos, mas, de certa forma, é verdade, existe um exemplo muito claro na vida, ali do profeta Elias, ele estava com o coração turbulento, e Deus foi mostrando coisas externas, que refletiam o que estava no interior dele, e de repente, veio uma brisa suave, aí Deus falou com ele, às vezes é naquela hora, que você assim, aquieta o teu coração, você decide fazer a sua parte, e se já fez a tua parte, você descansa, aí Deus começa a agir, né, é o mesmo caso de Moisés, Deus não falou para Moisés, abrir o mar vermelho, ele falou, Moisés, você vai simplesmente segurar esse cajado, na hora que fosse, a hora certinha, você bate com esse cajado no chão, então, nós temos que parar de querer, fazer o papel de Deus, senão vai dar problema, é você querendo converter o seu familiar, a força, deixa com o Espírito Santo, irmãos, eu sei, Jesus falou, olha, vamos por todo mundo e prega o Evangelho, mas Jesus falou aquilo, especificamente para os discípulos, às vezes você não vai sair pelo mundo afora, e vai pregar, mas você pode dar um exemplo lá na tua casa, fazendo coisas que são naturais, ontem, estava eu e minha esposa lá em casa, e aí minha esposa teve que sair, eu fiquei lá, e aí falou, depois eu vou chegar mais cedo, depois eu já lavar a louça, irmãos, na hora eu pensei, o que custa, eu vou ajudar ela, aí eu fui lá, lavei a louça, fiquei quietinho, ela chegou, nossa, eu sei que lavou a louça, quem mais, nem podia ser, irmãos, alegrou o coração dela, nós precisamos entender, que a nossa parte é o natural, o sobrenatural é com Deus, às vezes um detalhe, melhora o teu casamento, amém? Então, primeira coisa, cuide do natural, segunda coisa, você tem que entender, você não é um super crente, você não é um super homem, as coisas de Deus acontecem, na força do Senhor, não é por violência, não é pelo seu esforço, porque a sua capacitação, vem de Deus, amém? O próprio Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, às vezes a gente acha que a graça de Deus, é só para nos salvar, para nos perdoar, não irmãos, a graça de Deus é poder, Deus derrama graça sobre os seus filhos, trazendo capacitação, trazendo força naquilo que para você é impossível, Deus pode mover céus e terra, para que os planos dele se cumpram, mas você precisa viver totalmente na dependência dele, então Deus já decidiu contar com você, mas você já decidiu, que você quer contar com Deus, que você não vai caminhar sozinho, essa é a chave do sucesso, é você fazer a sua parte, crendo que Deus vai fazer a parte dele, amém? E só para a gente encerrar, lá em Romanos capítulo 5, depois você pode ler na sua casa o capítulo todo, nós vamos ver que em relação a salvação, Deus já fez a parte dele, não tem mais nada para ser feito, mas você precisa fazer a sua parte agora, agora é com você, e lembra do que nós lemos lá no começo, Adão e Eva não podiam comer daquele fruto, que trazia o conhecimento do bem e do mal, era uma ordenância de Deus, mas ele comeu, Eva comeu também, mas a ordem não era para Eva, a ordem era para ele, e ele não podia comer, só que a Bíblia diz, que Adão ele comeu, e por causa disso ele pecou, e toda a humanidade foi condenada, pode parecer injusto né, nossa através de um homem, só quem nunca pensou nisso, através de um homem só, condenou toda a humanidade, mas a Bíblia diz algo maravilhoso, porque Deus não é pego de surpresa, mas através de um único homem também, chamado Jesus, ele recuperou tudo de novo, tudo de volta e muito mais, e a Bíblia diz que ele não recuperou, só para ele, mas todos agora, toda a humanidade, pode receber o perdão, a salvação, e mais do que isso, a Bíblia diz, que nós podemos agora reinar em vida, então irmãos, nós precisamos entender, que nós fomos reconciliados, por meio de Jesus, não há nada, que Deus possa fazer mais, porque ele já fez, tudo que tinha que ser feito, agora a decisão está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, eu tomei essa decisão, há uns 13 anos atrás, foi a melhor escolha que eu fiz, de entregar de verdade, a minha vida para o Senhor, e sabe qual é a parte, que eu fiz, sabe qual é a parte, que você precisa fazer, você que ainda não fez, olha comigo, Romanos 10, o versículo 9, e o versículo 10, diz assim, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo, pois com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, se confessa, para a salvação, amém, essa é a parte, que você tem que fazer, e a Bíblia diz, se você receber a Cristo, como seu Senhor e Salvador, você está garantido, um lugar no céu, porque não é pelas suas obras, você não consegue, comprar a tua salvação, querendo mostrar para Deus, que você é bom, porque ninguém é bom, todos nós, merecemos a condenação, porque todos nós somos pecadores, mas quando você confessa com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor, e você crê no seu coração, que Ele morreu pelos seus pecados, e que Ele ressuscitou, nesse momento, você é salvo, é na mesma hora, não importa a situação que você está, Deus pode mudar a tua vida hoje, talvez você venha buscando aqui, um milagre, você está pedindo para Deus, Deus, o que o Senhor vai fazer por mim, e Deus está te dizendo, tome essa primeira atitude, entregue a tua vida para mim, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir daí, eu vou começar a entrar na tua história, irmãos, Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida, você não imagina, muita coisa você não vai entender, mas não tem importância, durante muitos anos, eu não entendia muita coisa, mas, eu só queria estar com Deus, eu não queria voltar atrás mais, hoje eu vou entendendo, porque Deus é assim, Deus se Ele te revelar as coisas, tudo de uma vez, primeiro, você não vai ter capacidade, para absorver tudo aquilo, segundo, você pode se acomodar, e achar que não precisa orar mais, já vai acontecer mesmo, mas até isso, Deus conta com a gente, Ele quer que você ore, até que o milagre chegue, amém? então eu queria que você ficasse de pé agora, e que você, fizesse uma oração aí, do seu jeito, com as suas palavras, talvez você está acostumado, a rezar o Pai Nosso, talvez você não sabe como orar, abra o seu coração, porque eu creio, esta é noite de salvação, Deus vai te salvar agora, você que está com o coração queimando agora, você não está entendendo o porquê disso, é Deus tocando na tua vida, fecha os teus olhos, e comece a falar com Deus aí, fala porquê que você veio aqui, fala assim, Senhor, eu vim aqui hoje na igreja, porque eu estou precisando disso, eu estou vendo o que está acontecendo, o trem está feio, lá em casa está, está muito bagunçado, olha a minha conta, Senhor, eu estou devendo tudo, minha vida está uma desordem, fala com Deus, o impossível, porque a Bíblia diz, todas as coisas, são possíveis ao que crer, e se você crer, você verá, a glória de Deus, irmãos, a nossa vida, não é guiada por sentimentos, para de ficar dependendo, de sentimentos, a tua vida é guiada, pela fé, primeiro você ouve, a palavra de Deus, depois você crê, e toma uma atitude, em relação àquilo, abra a tua boca, começa a falar, Senhor, me perdoe, perdoe os meus pecados, me perdoe, porque realmente, eu não consigo acreditar mais, eu fiquei, muito assim, desanimado, porque as coisas, não deram certo, começa a falar com Deus, você vai ver, o que Ele vai fazer, começa a pedir para o Senhor, tirar do teu coração, todo o peso, toda a culpa, peça para o Senhor, limpar o teu coração, nesta noite, e te dar uma fé, inabalável, é hora de você, reclamar meu irmão, não fique esperando, do pastor, não fique esperando, que o teu pai, a tua mãe, orem por você, alguém da tua família, não, você precisa assumir, o papel, de filho de Deus, porque a salvação, é individual, nós estamos vendo aí, que não existe garantia, para ninguém, o mundo está indo, de mal a pior, mas você pode estar, em Cristo, seguro, e ficar tranquilamente, na sombra, do Altíssimo, aleluia, Senhor, meu Deus, e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, falou ao meu coração, hoje, e o Senhor, está falando, Pai, com muitas pessoas, aqui, Pai, pessoas que precisam, assumir, a sua responsabilidade, como filhos, como filhas, como pais, Senhor, quantas vezes, nós ficamos esperando, do alto, a resposta, que o Senhor, já nos deu, nos ajude, Senhor, a tomar decisões, Pai, eu creio, que a obediência, vai atrair, os milagres, Pai, a fé, eu creio, Senhor, que o Senhor, está ouvindo, a nossa oração, nesta noite, e eu te peço, agora, Jesus, salve essa pessoa, Senhor, oh, aleluia, continue orando, irmãos, aleluia, Senhor, eu creio, que o Senhor, reservou, esta noite, Pai, eu creio, que a unção, do Teu Espírito, está aqui, aleluia, talvez, eu não tenha, mais, eu quero estar, em Tua presença, que seja a última vez, se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei, se tiver que humilhar, o Teu Espírito, assim o farei, me dá mais uma chance, quero nascer, Teu Espírito, eu quero matar, minha carne, fazer Tua vontade, eu torce Espírito, que a minha vida, seja a Tua vida, Jesus, aleluia, Senhor, glórias a Ti, Deus, nós te exaltamos, Senhor, por este momento, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, uma chance igual a essa, vamos cantar, irmãos, talvez eu não tenha, derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, eu quero estar, em Tua presença, nem que seja, a última vez, se tiver que chorar, chora, se tiver que adorar, o Senhor, adore, se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei, se tiver que humilhar, o meu Espírito, assim o farei, me dá mais uma chance, que eu quero nascer, do Teu Espírito, eu quero matar, minha carne, fazer Tua bondade, doce Espírito, que a minha vida, seja Tua vida, que a minha vida, seja Tua vida, que a minha vida, seja Tua vida, Jesus, Aleluia, Oh Senhor, eu creio, a Tua presença, está aqui, meu Pai, eu te peço, Pai, continua, Pai, derramando, dessa graça, sobre as nossas vidas, Pai, eu creio, Pai, que muitas coisas, vão começar a acontecer, a partir de hoje, Pai, eu creio, que os milagres, eu profetizo, Pai, milagres, na vida dos Teus filhos, Pai, eu profetizo, portas abertas, Pai, eu profetizo, Pai, que vai ser um novo tempo, na vida de todos nós, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor, vai nos dar direção, Pai, eu creio, que o Senhor, vai nos guiar, vai nos instruir, e que o Teu nome, seja louvado, e adorado, para todos sempre, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, irmãos, eu quero nascer, o Teu Espírito, eu quero matar, minha carne, fazer Tua vontade, que a minha vida seja Tua vida.